Depois de anos trabalhando na apicultura, o casal Udo e Andréia formalizaram a agroindústria familiar. A Agrocel é a primeira agroindústria de beneficiamento de mel em Pelotas, na região sul do estado. A inauguração oficial da agroindústria foi realizada com a presença da Prefeitura de Pelotas e Emater. Eu já conhecia o seu Udo, sabia do trabalho dele e nós temos sempre um encontro de produtores aqui no município e ele manifestou o desejo de embalar o seu produto, de ver o seu produto na gôndola e aí a importância da política pública. Nosso estado, através da secretaria, temos um programa de agroindústria familiar que faz toda essa parte, dá todo esse apoio aí. A agroindústria está localizada no sítio Floresta, na zona norte de Pelotas. O casal Udo e Andréia colhem de 3 a 4 mil quilos de mel ao ano, dependendo da safra. Eles possuem seis apiários no total. São três aqui em Pelotas, que um é Grupele, a Estrada da Gama, a Colônia Ramos, e depois tem um apiário em Piratini, o outro em Herval e o outro no Capão Leão. Durante o inverno, período de pré-safra, é realizada a revisão das colmeias, alimentação, troca de cera e até o final de setembro as colmeias já devem estar preparadas para produzir. A colheita começa lá, depende do local, do tipo de floração, mas 15 de novembro, até 30 de dezembro, mais ou menos, que é a época de colheita. Esse é o local onde chega o produto que vem direto dos apiários e onde é realizado o beneficiamento do mel aqui na agroindústria. Após o beneficiamento, é realizado o envase do produto. Agora a gente está aqui nos apiários do Seúdo Agroindústria Agrotel. A gente vai mostrar um pouquinho aqui como é que ele faz o manejo aqui das abelhas. Nós estamos com os EPIs. A gente vai mostrar um pouquinho como é que funciona esse trabalho. Um cuidado importante no manejo das abelhas é o uso dos EPIs. Seúdo, sem os EPIs, esses que nós estamos usando aqui nesse momento, impossível chegar perto das abelhas. Ah, não. Fazer manejo sempre aí, de forma alguma. Sempre tem que estar prevenido com macacão, luvas, botas, o fumegador, que é esse aqui. E o saca quadro também, que não faz parte da segurança, mas faz parte do apicultor. Dá para chegar com segurança? Dá para chegar com segurança. É, aqui a gente tem dois apiários nessa propriedade aqui. Aqui é um pequeno e tem outro maior lá para baixo. E depois a gente tem outras localidades, onde a gente tem mais cinco apiários. São seis em total. Na realidade, esse apiário aqui é um apiário onde a gente faz novos enxames. A gente, às vezes, traz outros apiários para cá ou leva daqui para outros. Então, esse apiário especificamente é um apiário para isso. Para manejo de colônia de um local para o outro ou até produzir aqui novos enxames. Recém, estão começando a produzir alguma coisa de mel. Se a florada agora continuar, logo essas melgueiras provavelmente estarão cheias. Um caminho percorrido por muitos anos, com muito trabalho e dedicação. Ah, foi um sonho. Bastante luta e um sonho realizado, né? Ainda faltam algumas coisinhas, mas a gente está muito contente com o que está acontecendo. E é um sonho realizado em família, né? Um sonho em conjunto, né? Junto com a Andréia, que dá todo esse apoio, né? Uma agroindústria familiar. E vocês dois é que fazem todo esse processo, né, Andréia? Sim, todo o processo. Ah, para nós é um... É uma coisa muito boa, assim, né? A gente até nem tem palavras para agradecer a Emater. Agradecer ao Arruda, ao Renatinho, todo mundo lá da Emater, né? Que nos apoiou. Agradecer ao Arruda, ao Renatinho, todo mundo lá da Emater.